No portal Sertão da Paraíba, estamos agora com o ex-prefeito de Bom Jesus, Roberto Baima, que vai avaliar esse evento, esse apoio para a deputada estadual, doutora Paula. Goretti, é de grande importância tudo isso que está acontecendo, que dá verdadeiramente uma dimensão do que é você trabalhar em prol do povo. A doutora Paula e Zé Aldemir não têm largado nunca essa luta em prol das pessoas mais carentes do nosso Alto Sertão Paraíba. E esse evento tem dado a demonstração de que, digamos assim, a vontade do povo se personaliza em um evento desse. Vem todo mundo de forma espontânea declarar o apoio e isso é verdadeiramente gratificante para a doutora Paula entender que o trabalho que é feito em prol da comunidade sempre será muito bem respeitado. O senhor elegeu uma prefeita mulher, Denise e Bom Jesus, agora a reeleição doutora Paula. Eu acho que a mulher está tendo o espaço merecido, porque a mulher é muito mais caprichosa, muito mais detalhista. E isso a gente tem que entender que é preciso que as mulheres abracem mais a causa política. Você, inclusive, abraçou isso, partiu para cima, digamos assim, para se candidatar, não teve o reconhecimento. Mas fique certa você, amiga, que isso foi a primeira vez. Não se pode deixar uma luta simplesmente por nada. Abrace de novo, vá para cima, que você precisa do espaço para trabalhar pelo povo. Obrigada, Baiba. Então, essa avaliação sobre o evento doutora Paula. Ótima, ótima, excelente. Eu acho que não poderia ser melhor. E isso, com certeza, com o aproximar das eleições, vai dar uma crescência muito maior em tudo isso. E a gente tem a convicção de que doutor Paula será reconduzida ao cargo que ela executa hoje. Obrigado, TV Sertão.